Nessa proposta de criar alternativas para a população, nós ficamos muito mobilizados com as comunidades caissaras. Somos uma região em que o mar é uma forma da nossa sobrevivência. Então, quando pensamos num projeto, nós pensamos que pessoas podem compor esse projeto, no caso, os pescadores. E o que nós percebemos é que eles não têm mais condição de fazer a pesca artesanal. A realidade mudou. Então, nós pensamos uma forma de abordá-los em que eles aprendam novas tecnologias de criação de pesca. Isso significa pensar na natureza para que ela não se deteriore, a ponto de que você pesque um peixe numa época em que você pode acabar com a espécie. E isso significa pensar numa forma dessas pessoas sobreviverem. A ideia é que se criem incubadoras de trabalho. Nós entendemos que incubar significa possibilitar as pessoas construírem sonhos e construírem alternativas de sobrevivência a partir do que elas são capazes de fazer. Então, a incubadora de sonhos, ela começa com a proposta de capacitar os pescadores para a criação de peixe em tanques rede. E, para isso, nós estamos trabalhando junto ao Ministério Público, como ela pode ser de artesanato, a partir da pesca, como ela pode ser de alimentos. Nós tivemos aqui um projeto que continua aqui na universidade e que ensina as crianças na rede municipal a comer peixe de várias formas. Tem gente que diz, ah, não gosto de peixe, mas depende do jeito como você produz, depende da aparência, depende da forma como você produz. Então, a gente tem como parceiro importante, por exemplo, o curso de nutrição na incubadora de sonhos. Ela incuba a criação de peixe, mas o que você faz com esse produto no final? Como é que você trabalha com ele no mercado, no mercado tão agressivo e tão competitivo? Então, a gente entende que incubar significa propor novos desafios a essas pessoas, para se sentirem valorizados a partir daquilo que elas podem produzir. Legenda Adriana Zanotto